Sejam todos muito bem-vindos ao canal Vamos Falar de História. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe Dedeus. Vocês estão prestes a assistir algo que dará voz aos bravos heróis brasileiros que foram esquecidos no campo da honra. Essa série trará registros, detalhes e histórias inéditas sobre os 467 soldados brasileiros que partiram para a Europa para lutar pelo Brasil durante a Segunda Guerra Mundial e não tiveram a oportunidade de retornar à sua pátria. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em 1942, a Alemanha, sem nenhuma declaração de guerra formal, atacou diversas embarcações do Brasil causando a morte de centenas de brasileiros. Isso foi o estopim para a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Mais de 25 mil filhos e filhas do Brasil partiram para lutar nos campos de batalha da Europa. Muitos soldados brasileiros não tiveram a oportunidade de retornar à sua pátria para abraçar seus pais, filhos e amigos. Muitos disseram, um até logo, que infelizmente acabou durando a vida toda. 467 soldados brasileiros morreram na campanha da Itália e a grande maioria foi esquecida com o passar das décadas. Cabe a nós a missão de manter viva a memória dos que morreram pelo nosso país nessa guerra devastadora. Esse é o primeiro capítulo da minha série Os Nomes dos que Partiram, baseada no livro Expedicionários Sacrificados na Campanha da Itália, do Dr. Aloísio de Barros. Nesse primeiro capítulo vocês vão conhecer a emocionante história de João Monteiro da Rocha, João Ferreira da Silva e Aquino Araújo. João Monteiro da Rocha, natural do estado da Paraíba, filho de Agostinho Vieira da Rocha e de Dona Adélia Monteiro de Almeida, era um recém-chegado à companhia, vindo do depósito do pessoal da Força Expedicionária Brasileira. O Cabo Rocha, como era chamado, teve seu batismo de fogo no ataque na região de Montese, em abril de 1945. O Cabo João Monteiro da Rocha logo chamou a atenção pelo seu ímpeto, pelo seu entusiasmo e agressividade frente ao inimigo. Sua capacidade de comando era magnífica. No dia 14 de abril de 1945, os brasileiros estavam prestes a atingir o objetivo quando um dos nossos soldados penetrou em um território minado e acabou sendo ferido gravemente. O Cabo Rocha tomou a frente e impediu energeticamente que seus homens se precipitassem em meio ao campo minado. O Cabo Rocha conseguiu tomar a posição designada e instalar devidamente todos os seus subordinados com segurança. Depois de tomar a posição e deixar todos os seus homens devidamente em segurança, João Monteiro da Rocha chamou o soldado mais antigo do destacamento e determinou que ele assumisse o comando. Mas por que ele faria isso? Porque o Cabo Rocha estava pronto para partir até o local onde um soldado brasileiro gritava por socorro. As estrondosas explosões, as letais rajadas de metralhadoras, o campo minado, tudo isso não assustou o Cabo Rocha, que avançava cautelosamente passo a passo em busca do soldado brasileiro que gritava por socorro. De repente, outra mina explodiu, o ferindo gravemente. Ainda assim, João Monteiro da Rocha avançou rastejando em meio à poça de sangue até o limite extremo de sua nobre força na esperança de salvar o soldado brasileiro ferido. Ainda assim, João Monteiro da Rocha João Ferreira da Silva, natural do estado de Sergipe, filho de Vicente Ferreira da Silva e de Dona Josefina Dias da Silva, foi um dos muitos jovens cheios de sonhos que partiu para lutar pelo seu país na Segunda Guerra Mundial. Apesar de jovem, o soldado João mostrou extrema bravura. No dia 29 de novembro de 1944, durante o ataque ao Monte Castelo, os soldados alemães ocupavam posições importantes. A tropa dos soldados brasileiros avançava com muita dificuldade sob o forte bombardeio alemão. Com o decorrer da operação, os alemães foram obrigados a recuar. Enquanto os demais soldados brasileiros se acomodaram, um jovem brasileiro progrediu atrás dos inimigos incansavelmente e sem temor, alcançando quase que o topo do Monte Castelo. No entanto, horas depois, o soldado João Ferreira da Silva foi dado como desaparecido. Nas percepções que não haviam ocultado em todo o espaço de português. Atenção do serviço de todo o sistema de português do mundo aceitável por um dos negros. Aqui no Araújo, Terceiro Sargento Natural do Espírito Santo, filho de Virgílio Araújo e de Dona Galdina Maria de Araújo, tombou no Campo da Honra no final da Segunda Guerra Mundial. No dia 6 de março de 1945, a primeira companhia progredia em direção a Vergato. Os campos minados assombravam as tropas brasileiras ceifando diversas vidas. Para que o avanço continuasse, era necessário vasculhar o território minado. Foi então que o Sargento Aquino Araújo voluntariamente se apresentou para este serviço. O bravo Sargento Brasileiro avançou num bosque minado conseguindo fazer a limpeza do território permitindo o avanço do pelotão. Um novo campo minado surgiu, dessa vez com diversos feridos. O Sargento Aquino Araújo, quando avançava para limpar o território e socorrer mais feridos, acabou pisando em uma mina que lhe arrancou a perna. O Sargento Aquino Araújo O Sargento Aquino Araújo